E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à área da saúde. E eu convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte da comunidade. É gratuito e a vantagem é que de segunda a sexta nós temos vídeos novos todos os dias referente à área da saúde. E você inscrito sempre recebe esse conteúdo gratuito. Então se inscreve aí, tá convidado e vamos ao que interessa, vamos falar sobre queimaduras. O que fazer, os procedimentos, tratamento, enfim, vamos entender tudo nesse vídeo. Vamos lá. Bom galera, hoje nós já falamos, vamos falar sobre queimaduras. Galera, quando a gente fala de queimadura, o que seria isso? Isso seria uma lesão. Algum dano que eu estou causando ali naquela pele, até mais profundo que essa pele, muito mais profundo. Pode muitas vezes alcançar até mesmo os músculos. Então é uma lesão. O que é uma queimadura? É uma lesão que vai ocorrer, ou estou provocando na pele, e até mais profundo que essa pele, podendo alcançar ali, por exemplo, os músculos. Mas o que levaria a essa lesão? Eu posso dizer que é uma lesão de temperatura, ou uma lesão térmica. Eu posso dizer que é uma lesão química, uma lesão de abrasão, uma lesão também de radiação. Enfim, todos esses processos podem levar a um tipo de lesão, nessa pele, ou até mais profundo que ela. Isso é queimadura. Vamos ver alguns exemplos para ajudar a gente aqui. Bom, galera, o primeiro exemplo que a gente pode citar, é muito comum, provavelmente você deve ter passado por isso já. Quando você acaba esquecendo o protetor solar. Olha só, uma lesão térmica. Isso aí é mais dor do que uma questão de problema sistêmico no organismo. Você só vai sentir uma dor, um incômodo por alguns dias, até poder recuperar esse epitélio. Então, um tipo de queimadura é essa aí. Quando você fica exposto ao sol, uma lesão que é térmica, pela irradiação do sol. Isso é um tipo. Agora, eu posso ter lesões térmicas que são mais profundas, e podem gerar até mesmo bolhas ali naquela região. Como a gente vê nessa imagem. Outras situações são queimaduras elétricas. E essas são preocupantes, porque elas se demonstram muito piores do que elas estão ali parecendo ser inicialmente. Melhorando a forma de dizer. Inicialmente ela parece algo menor, mas com o tempo a gente vai vendo que o dano foi muito maior. Então, as queimaduras por ação elétrica são muito piores. E ainda, né galera, a gente pode citar até mesmo uma ação química por produtos químicos. Enfim, são várias as situações que podem levar a queimaduras. Essas lesões na pele que podem chegar a camadas mais profundas, alcançando até mesmo o músculo. E ainda por último, a gente pode citar abrasão. O que seria abrasão? Por exemplo, se você andou de moto e já caiu, ou de bicicleta, você fez um raladinho. A gente chama isso de queimadura. Queimadura seria uma queimadura por abrasão. Você acabou ralando ali e danificando a sua pele. Claro, depende do tipo de ralado. Alguns casos pode ir até mais profundo. Tranquilo? Então a gente vai entender o que é queimadura. É quando existe uma lesão da pele ou até mais profundo por alguns agentes. Podem ser térmicos, químicos, de radiação, de abrasão, como a gente acabou de falar. Agora, qual procedimento que a gente faz em um paciente que sofreu queimaduras? Vamos dar uma olhada. Bom, galera, a primeira coisa que a gente faz é apagar o fogo daquela pessoa. Se ela estiver em chamas. Isso é meio óbvio até, mas é bom ressaltar. A primeira coisa, e sempre abordando a pessoa por trás. Nunca de frente. Por quê? Porque a pessoa tende a ir de frente a você. E você pode acabar sendo prejudicado. Então aborde a pessoa por trás se ela estiver em chamas. Isso é o principal. Agora, quando essa pessoa já está ali toda machucada, cheia de queimaduras, o que você faz? Água. Água em abundância. Muita água na região da lesão. Muita água mesmo. Água corrente. Exagere em água. Todo local que for queimado, se for o corpo, se for somente um membro, por exemplo, o braço, o antebraço, mão. Água corrente. Muita água. De preferência fresca ali na temperatura natural. Então, muita água. E isso até você conseguir, de certa forma, levar a pessoa a uma emergência. Então, enquanto estiver ali, talvez esperando alguma coisa, um transporte, água em abundância. Após isso, um pano que esteja limpíssimo e também seco, para poder cobrir aquela região e evitar ali contaminações piores. E uma grande observação. Em situações de acidente, geralmente ficam ali algumas estruturas grudadas na pele dessa pessoa. Às vezes, alguma pedra, às vezes, plástico. Pode acontecer e isso suceder. E aí? Você vai tirar? Nunca. Nunca faça isso. Nunca tire nada que estiver ali grudado naquela pele. Por quê? Porque a pele já está ali danificada. Você vai lá retirar aquele objeto, seja lá o que for, na pele grudada. Você vai arrancar a pele da pessoa. Então, deixe que, no ambiente hospitalar, possa ser feito esse procedimento de retirar. E até mesmo o anel, né, galera? Muitas pessoas aí, casadas, em noivado, namorando, utilizam o anel. Se queimou aquela região, não retire o anel após o processo de queimado. Deixe fazer isso numa região hospitalar, dentro ali, por um profissional. Porque você pode prejudicar e muito o processo. Beleza? Então, ó. Água em abundância. Recobrir o ambiente ali com um pano seco e limpo. Limpo. Beleza? E outra, evitar retirar qualquer coisa aderida ali naquela pele. Outra situação importante, galera. Às vezes, como já aconteceu, né, aquela questão da boate quis, que pessoas acabaram, infelizmente, chegando a uma situação, né, terrível. Em situações como essa, muito gás tóxico é liberado no ambiente. E aí? O que que acontece? Além desse processo de queimadura, ainda pode ter uma intoxicação por gás carbônico. Então, geralmente, aquela pessoa que inalou muito gás carbônico, ela vai tá o que, ó, meio tonta, com náusea, vai tá meio que sonolenta. Enfim, ela vai tá mal. Até 10% de concentração de monóxido de carbono, a pessoa fica mal, realmente. Agora, mais que isso, pode levar a inconsciência até morte, galera. Então, veja a importância de poder fazer aí um tratamento imediato nesse paciente com oxigênio-terapia. Pra, de certa forma, tentar reverter essa situação. Então, é importante, né, nem toda queimadura vai ter, né, inalação. Como a gente viu, são vários tipos de queimadura. Mas é importante ressaltar, né, já pra evitar qualquer tipo de problema. Então, oxigênio-terapia é importantíssimo em casos onde existe a inalação de algum gás tóxico, principalmente um monóxido de carbono. Tranquilo? Agora, vamos dar prosseguimento a o que fazer mais com esse paciente. Bom, galera, além do que a gente falou até agora, a gente tem que ter em mente que esse paciente perdeu água. Nesse processo de queimadura, ele teve essa perda. Então, a gente tem que repor, não só essa parte de ingestão de água, mas acesso intravenoso deve ser feito. Pra tentar reidratar aquele corpo. Claro que esses acessos intravenosos, eles têm que ser ali numa região que não sofreu um dano desse processo de queimadura. Lembrando também, galera, que a gente pode utilizar medicamentos como rínger, lactato, dipirona, morfina, principalmente aí no processo da dor, que realmente é uma situação bem desejável, pra ajudar esse paciente. Mas o que a gente deve ressaltar, principal, isso é fundamental de tudo, reidratação. Hidratação, hidratação desse paciente, porque é o que vai ajudar a manter a situação. E sempre um controle dessa hidratação por meio da sua diurese, ou seja, a diurese daquele paciente. E ainda a gente pode utilizar algumas substâncias antimicrobianas, como sulfadiazina de prato, pra ajudar a controlar o ambiente onde sofreu aquela lesão, e evitar que ocorra infecções por agentes bacterianos, por exemplo, agentes microbianos. Tranquilo? Então, todo esse processo pode ser realizado nesse paciente. E galera, a gente tem que destacar também, que essas queimaduras, elas têm o seu grau. Você já deve ter ouvido. Ah, queimadura de primeiro grau. Ah, a pessoa teve queimadura de terceiro grau, de segundo grau. O que é isso? Galera, como a gente falou, queimadura é uma lesão na pele, que pode chegar a regiões mais profundas, até mesmo chegando ao músculo. Olha só a situação. E é por isso que a gente classifica em graus. E é fácil. Queimadura de primeiro grau é aquela que fica retida na epiderme. Ou seja, é uma lesão meio que superficial. Não é tão mal, mas ninguém quer um problema desse. Segundo grau. Queimadura de segundo grau é aquela que vai à derme, ou seja, já é mais profunda. E ela pode ser uma derme mais superficial e profunda. Então vai depender da situação dessa lesão. E isso é uma queimadura pior do que a de primeiro grau. Enquanto a primeiro grau é a epiderme, essa segundo grau vai a mais abaixo, na derme já. Que pode ser superficial ou profunda nessa derme. E aí, terceiro grau, ela vai mais profundo ainda, que já é na região subcutânea. Então, galera, essa situação é bem mais agravante. Algumas literaturas ainda falam de uma queimadura de quarto grau, quando alcança ali já os músculos. Que aí, galera, realmente a situação é agravante. Mas se diz, em casos sim mais profundos, que seria uma queimadura de terceiro grau mais profunda também. Alguns falam quarto grau, outros terceiro grau mais profundo. Tranquilo? Então, galera, fica sem dica aí pra você referente aos graus. Agora, e a porcentagem? Vamos entender isso. Bom, galera, você já deve ter ouvido, provavelmente em televisão, ou algum amigo comentando, ah, ele teve 10% do corpo queimado, ah, ele teve 5% do corpo queimado. O que isso quer dizer? Olha na tela que fica mais fácil. Cada região do corpo, ela representa uma porcentagem. E essa porcentagem fica clara, como a gente vê aqui, na cabeça 9%, é o que representa. Membros superiores, braço, antebraço e mão, 9%. A região dos membros inferiores, coxa, perna e pé, 18%, genitália 1%. Então, fica muito fácil de você, de certa forma ali, chegar a uma conclusão de quantos porcento foi queimado. Por exemplo, se você queimou a parte anterior do braço, provavelmente ali é um 4,5%. Isso vai ser avaliado, mas por curiosidade, fica a dica aí pra você. Isso é calculado porque cada região do corpo tem uma porcentagem. Então, galera, com isso a gente finaliza mais uma aula. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu?